E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, satisfação, prazer, tá mais uma vez com vocês aqui meus amigos É, Wilson Souza falando aqui da Serra dos Simões, é, Serra dos Simões 1, Araripina, Pernambuco, certo? É, mostrei esse sítio aqui pra vocês, do qual a gente já tem mostrado Vou deixar o link aí pra você ver o vídeo completo, ver a casa por dentro, a gente tá rodeando o sítio Fiz só uma pequena demonstração e falar que aqui é um presente, né? O preço que a gente tá pedindo nesse sítiozinho aqui, não é uma venda, sim um presente, certo? Sítiozinho top demais, é, bem localizado, pertinho de tudo, né? Pertinho de tudo, não tem todo o comércio em volta, né? É, esse aqui top, hein? 3 mil metros, o precinho que cabe no seu bolso Precinho pra vender rápido, rápido, rápido É, tem contato com o Wilson Souza aí, esse é um presente, hein? Quer desejar a todos vocês um próximo ano novo, né? É, que Deus abençoe a cada um Com muita saúde, paz e conquista e realizações, né? Que vocês possam realizar seu sonho O meu sonho é realizar o de vocês, né? E dizer a vocês, quem quiser adquirir sítio, chacra, fazenda Seja qualquer o tamanho É, Pernambuco, Ceará Até na Bahia a gente tem, o Piauí É um pouco do Nordeste, né? A gente tem contato com o Wilson Souza aí Que a gente tem, temos várias disponíveis E todos os tamanhos, certo? É, sempre é um prazer, uma satisfação Estou falando com vocês Trazendo essas maravilhas aqui do Nordeste, certo? Sítiozinho esse aqui, documentadozinho Tudo legal, né? Água, energia, internet Top demais É, Serra dos Simões Como eu já falei pra vocês Araripina, meus amigos Sítiozinho bem localizado Tem várias plantas Vizinho bom, ó Que é vizinho É um lugar, como eu falo pra vocês Uma terra maravilhosa, né? Uma terra que dá de tudo, né? Tudo que você plantar Eu vi da laranja aqui, ó Sem adubo, viu, meus amigos? Sem agrotóxico nenhum Tudo natural, ó Pra tomar uma carreirinha aqui Da laranja, né? E outra ali, ó Depósito d'água bem bom A gente só tá uma pequena demonstração E falar pra vocês Que tá disponível, né? Ela tá disponível Certo? A gente já fez o vídeo dela É, eu vou deixar o link No primeiro comentário Mais informação e o link Na descrição do vídeo E caso você interesse É só clicar aí Clicar no link Você estará vendo o vídeo completo E conquistando Essa maravilha aqui De sítio, né? Eu já vou adiantar Pra vocês O preço que a gente Tá pedindo aqui Não Não constrói nem essa casa A verdade é essa, né? Uma casa bem boa O tamanho bom E a localidade E quem já conhece a região Sabe que terra aqui Não é esse preço É porque barato Só quem tem isso, né? Na região O precinho Vou adiantar pra vocês 27 mil A gente vai deixar aí Na descrição Tudo direitinho, certo? Aí você clica E vê o link E vê o vídeo completo A gente rodeando Mostrando a casa por dentro Tudo certinho Ela vai aqui, ó Eu mostrei pra vocês Pegando a estrada principal lá A estrada principal Que sai na outra ali Aqui, você sai na Na BR-316 E aqui pertinho Em 5km Você já sai lá Aqui por dentro Tá um 16 Pra cidade Só que a estrada É bem boa, né? Bem movimentada Passa a máquina Todo o tempo Valeu, meus amigos É só uma pequena demonstração E dizer pra vocês Que tá disponível Que Deus abençoe A cada um de vocês Feliz ano novo Cheio de paz E muitas prosperidades Que vocês conquistem Seus sonhos Beleza? Um forte abraço De Wilson Souza Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus amigos Tchau 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 Tchau